Mais de 10 veículos com um pneu comprometido por conta de buracos na BR-324, rodovia administrada pela Via Bahia. Rapaz, galera, olha pra aí, o tanto de carro que tem parado aqui na 324, que bate no buraco. Quantos carros com pneu furado? Parece brincadeira, eu peguei na ponta do buraco, quase furo o pneu do meu. Olha, tem mais de 10 carros, olha pra aí, mais de 10. Mais de 10, tem bem mais de 10, um pneu estourado, tudo. O da mesma sua chega a mais sarjante, esse branco, chega na gente toda. O meu eu peguei na ponta do buraco, quase eu me furo do meio. Olha, quase, quase eu pego o meu pneu do meio, olha pra lá, só lá na frente tem mais dois, mais três, um lá embaixo. Depois do azul tem outro lá. Quantos carros com pneu estourado? É brincadeira um negócio desse, velho. O meu eu peguei na ponta do buraco, quase eu estouro o meu. Rapaz, é brincadeira essa Via Bahia, não é? Tem mais, tem uns 15 carros, velho. Até lá embaixo tem carro. Tem uns 15 carros com pneu detonado. Mas é muito carro, é porque não dá pra ativar lá. Até lá não, é porque o movimento é grande. Mas tem muito carro com pneu estourado, velho. Isso é uma vergonha, essa Via Bahia, velho. É uma vergonha. Rapaz, por pouco, eu peguei na ponta do buraco mesmo. Por pouco eu não colhi o meu pneu, velho. Brincadeira um negócio desse, velho. Rapaz, tu é doido, velho.